Sousi Sousi Se quisermos conseguir O sonho que queremos ter Vamos lutar e seguir Vamos chegar e vencer Sousi O momento está a chegar A vida feita no sonho Sei que vamos triunfar Sousi A vida faz mais sentido Se a sonhar não morar Sonhar não é proibido Sousi Sousi Se queremos ser uma estrela Só temos de acreditar Então com a boleta Abrirás e voar Se quiseres tu vais mudar E o teu sonho conquistar Segue sem olhar para trás Eu sei que tu és capaz Sousi Sousi O momento está a chegar A vida feita no sonho Sei que vamos triunfar Sousi A vida faz mais sentido Ser sonhar não é proibido Ser sonhar não é proibido Ser sonhar não é proibido Lucy!